Salve aí galera, beleza? De letra na área. E o Corinthians foi eliminado pelo Ituano nos pênaltis e com direito a esse golaço aí, ó. É, desviou, eu acabei indo pra bola, acabei não tendo força pra tirar, o chute saiu, eu acabei me perdendo um pouquinho no desvio. Tive uma infelicidade, não consegui defender, outras vezes eu consegui pegar bolas assim, infelizmente hoje eu não fui feliz e não consegui defender. E o craque Neto ficou pistola e disparou contra os jogadores, acompanha aí. Defendeu o Jefferson Paulino! Fagner pé à direita na bola, Jefferson Paulino! Defende o goleiro do Ituano e quase que nem acredita em Jacobucci! Até porque o Fagner acabou atrasando para o Jefferson Paulino, bateu fraco, meia altura no canto esquerdo, atrasou para o goleirão que teve seus méritos, é verdade, coloca o Ituano em vantagem. Corinthians agora tem a responsabilidade de fazer, meu amigo, o gol ali pra seguir vivo no campeonato. Não, o Cássio tem a responsabilidade de pegar, porque se fizer o gol o Ituano, classificou o Ituano. Verdade, lá vem o Ituano, atenção, torcedor brasileiro, tá 6x6, o Ituano vem na execução da batida, lá vem o galo, lá vem o galo de Itu, o Ituano tomando posição, Paulo Vitor vem pra bola, vai ser autorizado. Você ligado no microfone, campeão da Rádio Crack Neto, o Cid, vem ligado, vai dando like, vai se inscrevendo no canal. É 6x6 que tá na contagem, se fizer agora, o Ituano está classificado à fase semifinal, autorizado pelo Rafael Claus, lá vem a bola batida, bem a esquerda, autorizado, bateu, o Cássio fez a defesa, defesa, pariu, defesa, puta que pariu, Cássio, sem você o que seria, meu? Puta que pariu, foi minha voz, não vai mesmo. Cássio, Cássio faz a defesa, evita ali a passagem do Ituano semifinal, Jacomonti. Pra mostrar a grandeza e o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, da batida do Paulo Vitor, Cássio foi buscar do canto esquerdo do rasteiro, defesa, salvando o Corinthians da eliminação precoce do Paulistão. 6x6, tá o placar, 6x6, é hora do Corinthians fazer a batida, é hora do Corinthians executar a batida, na minhas contas tem o Pedrinho ainda, viu, Doni? Pedrinho e o Cássio, tem o Gil. O Gil costuma, o pessoal fala lá do Corinthians que ele bate com a goiaba da perna ali, Doni. O Gil vai tomar posição na cobrança de perna de Brotimão, tá 6x6 das alternadas, lá vem Gil, bate na trave, Gil! Na trave direita de Jefferson Paulino, o Paulino saltou na esquerda, Gil tinha um gol aberto na direita, bate na trave, o Gil não faz, Sidney! O Gil bateu no canto direito do goleiro de Jefferson Paulino, a bola estourou na trave, o goleiro foi pro outro lado, Doni, mas acabou perdendo ali o zagueirão do Corinthians. Agora o Cássio tem a responsabilidade de segurar, meu amigo, tem a responsabilidade de segurar, o Ituano tem a cobrança agora, o Ituano vai ter a cobrança, 6x6 das alternadas, a bola não tá entrando, os goleiros estão trabalhando, a trave também está segurando, o Jefferson Paulino comemora demais ali, que a bola do Gil bateu na trave e saiu! Agora vem o Ituano, o Ituano agora vem na cobrança, torcedor brasileiro ligado no microfone, campeão da rádio, aqui na torcida, né, pra gole? Lá vem o Ituano, pra batida, pra batida, Cássio embaixo, embaixo, camisa de 19 do Ituano, atenção, é o Saraiva, vai tomando posição, Saraiva na entrada na grande área, autorizado, pé direito, Saraiva! Bola na rede, gol do Ituano! O Ituano está classificado às semifinais do Paulistão, Ituano, 7x6 nos pênaltis, tira o Corinthians na fase quartas de final do... O Corinthians ganhar, porque ele não mereceu ganhar, ponto. Nos pênaltis, quem foi melhor foi o Jefferson Paulino, do que o Cássio. Bateu o pênalti, fez duas defesas, se não tiver errado, e também perdeu o pênalti o Gil, né? Então, é um futebol medíocre, um futebol horrível, por parte do Corinthians, um futebol sem ser ofensivo, um futebol onde não se trabalhou direito, e perde pro time que tava pra cair. Galera, não esqueça de comentar aqui no vídeo essa eliminação do Corinthians, e também de deixar o seu like nesse vídeo, e se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.